Boa noite, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Sírio de Nazaré, terminal hidroviário de Belém, deverá receber cerca de 40 mil pessoas. 12ª Romari e perfil dos romeiros da corda serão novidades do Sírio 2014. Vamos saber quem são os profissionais que ornamentam as berlindas das romarias e procissões do Sírio de Nazaré. A rainha da Amazônia é tema de inspiração de compositores paraenses. E no quadro de economia vamos falar sobre a influência do índice de desenvolvimento da educação básica na economia paraense. Hoje é terça-feira, 7 de outubro, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando da preparação para o Sírio. São muitas as pessoas que chegam à capital paraense para prestigiar este momento único. O terminal hidroviário de Belém espera receber, este ano, cerca de 40 mil usuários. Uma festa grandiosa na qual pulsam mais de 2 milhões de corações fervorosos. O Sírio, em honra à Nossa Senhora de Nazaré, atrai turistas do mundo inteiro. E quem mais presta homenagem são os devotos da região. No terminal hidroviário de Belém, eles chegam de lugares como Marajó, Manaus e Macapá. Quem vem já chega no clima da festa. Eu já vim para ficar para o Sírio. Somente nesses primeiros 15 dias do mês de outubro são esperadas cerca de 40 mil pessoas aqui no terminal hidroviário de Belém. Isso corresponde a um aumento de cerca de 40% da demanda normal do terminal. Todos os dias passam por aqui cerca de 3 mil pessoas. E há um cuidado especial para garantir a segurança desses usuários. A segurança dos passageiros começa com a chegada para o salão que antecede a sala de embarque. Nós fazemos o controle, primeiro obedecendo a lei que é da preferência para a prioridade. Em seguida, os demais passageiros passam para a sala de embarque, onde ficam acomodados até o prazo inicial da passagem da sala de embarque para o navio. O protocolo operacional do terminal, sob responsabilidade dos supervisores, ele começa com a chegada do navio com a presença do supervisor no flutuante que recebe e vê o procedimento da guarnição do navio, se ele faz o procedimento completo, que é colocar a escada de porta-ló, ou seja, a rampa de porta-ló, para que o passageiro consiga desembarcar em segurança. E ele só sai do flutuante após o último passageiro deixar o navio. Quem desembarca aqui o faz com segurança e é recebido com carinho pelos familiares. Com certeza. Está na expectativa do Sírio. Com certeza. Vamos buscar o pato. O pato para o Sírio. O período acolhedor, né, de reunião de familiares. É muito bom, muito gostoso. E com a proximidade do Sírio de Nazaré, o fluxo de passageiros também no Aeroporto Internacional de Belém deve crescer cerca de 20%. A Superintendência do Aeroporto Internacional de Belém estima que 168 mil passageiros passem pelo aeroporto de Belém nas primeiras semanas do mês de outubro. 15% da frota de funcionários foi remanejada para garantir a segurança e bem-estar dos turistas, além de reforçar a fluidez do funcionamento do aeroporto. De acordo com o órgão, neste período de festa nazarena, são previstos 36 voos extras, cerca de 10 a mais do que o ofertado no ano passado. Ainda de acordo com o aeroporto, 59,5% dos visitantes chegam a Belém pelo transporte aéreo. E ainda falando, no Aeroporto Internacional de Belém aconteceu hoje pela manhã o tradicional mini Sírio em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. O evento foi aberto com uma missa presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, e em seguida a imagem peregrina percorreu parte do terminal em procissão simbólica. Cerca de 400 pessoas participaram do evento no ano passado. E o Sírio de Nazaré foi aberto oficialmente hoje durante solenidade na Basílica Santuário e na Casa de Plácido. Durante a solenidade, a Unesco entregou o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade. A solenidade de abertura do Sírio deste ano acontecerá na Basílica de Nazaré e na Casa de Plácido, às 19h. O arcebispo metropolitano, Dom Alberto Taveira, fará a benção inicial e, em seguida, acompanhará a inauguração da nova iluminação e decoração dos tradicionais arcos de Nazaré. Durante a programação, a Unesco entregará o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade à diretoria da festa. Acontecerá também o lançamento do novo site e aplicativo do Sírio 2014, com o localizador da Berlinda. Os vencedores da 20ª edição do concurso de redação do Sírio de Nazaré também receberão premiações. E mais informações sobre o Sírio, acesse o site www.siriodenazaré.com.br. Cerca de 50 voluntários de um shopping de Belém realizarão a lavagem de toda a área da Praça Santuário e de seus monumentos em homenagem ao Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. A ação acontece amanhã, a partir das 8h30 da manhã e, pelo terceiro ano consecutivo, colaboradores, lojistas, gerentes e administração de shopping promovem a estação de limpeza da Praça Santuário e ajudam a preparar a festa para os milhares de romeiros e turistas que visitam o local. A iniciativa começou em 2012. A 12ª Romaria e a pesquisa para saber o perfil dos romeiros da corda são as principais novidades do Sírio deste ano. Faltando uma semana para a grande festa mariana, a Arquidiocer de Belém e a diretoria do Sírio de Nazaré concederam a última entrevista coletiva antes da grande procissão de domingo. As mudanças de trajeto nas Romarias da Juventude e da Festa acontecem todos os anos. Este ano, a Romaria da Juventude, que acontecerá no dia 18, sairá da Paróquia São Francisco Xavier, na Travessa Mauriti, no bairro do Marco. A procissão da festa será no dia 25 e sairá da Comunidade Padre Afonso, na esquina das Travessas Caripunas e Generalíssimo. Temos a alteração do início, primeiramente, da grande procissão, o traslado para a Nanideua, que até ano passado saía às 8h30, e este ano, possivelmente, sairá até um pouco antes das 8h. Nós temos a missa às 7h e logo após a missa, a saída da procissão. Temos as mudanças tradicionais que sempre aconteciam, que era a mudança da Romaria da Juventude, que a cada ano sai de um local, de uma nova paróquia, numa nova igreja, ligada para a Catequese da Juventude. E, obviamente, a grande, não mudança, mas a grande novidade, que é a inclusão da 12ª Romaria, a Romaria dos Corredores, com 7 km de distância, numa velocidade em que as pessoas, por mais que não bem preparadas, possam acompanhar a Berlindo. Uma outra novidade, desta vez sobre a transmissão do sírio, foi anunciada por Dom Alberto durante a coletiva. Nós teremos também, sempre perto da Berlinda, um murchi-link da nossa TV Nazaré, que vai estar com todas as imagens, inclusive eu poderei entrar no ar a qualquer momento durante o sírio, e queremos comunicar aos outros meios de comunicação que as imagens estarão disponíveis para todas as televisões que desejarem, porque essa câmera estará ali, pertinho da Berlinda, junto de mim o tempo todo. A evangelização é o principal objetivo do sírio de Nazaré, e este ano, o número de famílias e instituições visitadas pela igreja com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, foi maior que no ano passado. Este ano devemos chegar mais uma vez a 120 mil famílias visitadas desde o mês de agosto, com uma estimativa de cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas atingidas através dessas visitas familiares. Nós chegamos a um recorde de empresas, de instituições, órgãos públicos, universidades, tudo mais, visitadas durante este sírio de 2014, em torno de 290 visitas com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Além disso, como sempre acontece, a imagem peregrina esteve em outros estados, foi a São Paulo, São José do Preto, em maio, no Rio de Janeiro, em agosto, e em Manaus, no mês de setembro. Entre os dados apresentados pelo Diese, destacam-se o impacto do sírio na economia paraense e o número de pessoas que atuarão na segurança, mais de 27 mil. Além disso, a pesquisa que será realizada com os romeiros será um trabalho inédito este ano. Na verdade, a Polícia Militar, no Brasil todo, trabalha com estimativa de multidões. E nós já viemos trazendo, na conversa com a Polícia Militar, em alguns momentos, esses números. E esse ano, nós afunilamos mais ainda. E, possivelmente, a partir daí, a Polícia Militar vai ter uma entrada muito mais forte nessa questão das projeções dos números. Já projetamos o sírio, em torno de 2 milhões de pessoas, já está colocado isso aí. E nas outras romarias, vamos buscar esse apoio da Polícia Militar para que a gente, cada vez mais, nos aproximemos de uma realidade ou de alguma coisa muito mais forte. Está tudo pronto, tudo organizado. A diretoria passou o ano inteiro organizando para que nós chegássemos a este ponto. de modo que, a uma semana do sírio, Berlinda é restaurada, a corda adquirida, todos os órgãos de segurança avisados, todos prontos para servirem e para que nós tenhamos, se Deus quiser, um sírio muito bem organizado este ano. E a Guarda Municipal de Belém contará com cerca de 600 homens durante o sírio 2014. As ações terão início na sexta-feira, no traslado da imagem de Nossa Senhora de Nazaré para Ananindeua. No sábado, a guarda vai atuar na Romaria Rodoviária de Ananindeua para Icoraci. Em Belém, um efetivo de 50 guardas acompanhará a moto Romaria. Na procissão da trasladação, 150 guardas estarão distribuídos no percurso entre o Colégio Gentil Bittencourt até a Igreja da Sé. E no domingo, a Guarda Municipal de Belém contará com cerca de 380 homens para garantir total segurança ao sírio de Nazaré. O Estado do Pará registrou o pior índice de desenvolvimento da educação básica de toda a região norte no ensino médio de escolas estaduais em 2013, segundo dados do Ministério da Educação. Até que ponto este índice do IDEB influencia na economia. É o que vamos saber na entrevista de hoje com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. E quem está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Então, relacionando esses dois temas, que é a educação e a economia, não é, Pedro? A gente pode dizer que o desenvolvimento econômico de uma cidade, de uma capital como é Belém, de um Estado, está relacionado também aos índices de educação? Com certeza. Isso daí não existe mais nenhum tipo de questionamento com relação a esse vínculo, não é? Qualidade de educação e fortalecimento e desenvolvimento da economia. Isso é mundialmente aceito. Sabe-se que os países que melhor investiram na educação foram aqueles que tiveram os melhores índices de desenvolvimento, não só econômico, como sociais. E isso, vamos imaginar do menor para o maior. O cidadão, a criança. Criança que não tem uma educação formal de qualidade. O que é que vai acontecer? Ela não vai conseguir fazer uma carreira, vamos dizer assim, acadêmica de qualidade, que vai culminar em quê? Baixa empregabilidade. Por quê? Porque uma empresa, quando contrata alguém, uma empresa de ponta, normalmente a indústria, a indústria precisa de profissional muito qualificado. Ela precisa de alguém que tenha uma base educacional sólida. Para, em cima dessa base educacional, ela qualificar para atividade fim. Tecnicamente, aquilo é o papel da empresa. Mas a pessoa vem com uma base ruim. Ruim em matemática, ruim em língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimento gerais. Ela provavelmente não conseguirá fazer um bom curso superior. Se fizer, não será de qualidade e não vai se fundamentar para uma vida profissional. Então, primeiro é o cidadão. O cidadão sai prejudicado. Na coletividade, o que é que acontece? Isso torna a economia menos atrativa. Para as empresas que vêm de fora, que ela pensa, imagine uma empresa que precisa de mão de obra qualificada. Um dos fatores que ela vai analisar antes de montar uma planta industrial em uma praça nova é mão de obra, disponibilidade de mão de obra qualificada. Se não qualificada já para aquele trabalho, mas sim, pelo menos, preparada para ser qualificada. Então, ela não vem. Ela não busca esses lugares. E a indústria local, as empresas locais, vivem o outro problema. Elas não têm como crescer. Por quê? Porque ela também não encontra localmente. Quando, eventualmente, uma indústria procura um Estado que tem uma educação ruim, fraca, ela geralmente, vocês podem ver, isso vale para o Brasil todo, os melhores cargos, os melhores remunerados, o pessoal de gestão, eles trazem de fora. Por quê? Porque não tem como formar a mão de obra local. Então, afeta o cidadão, o futuro daquele jovem, então, que vai ser um cidadão adulto, com muitas dificuldades profissionais, vai afetar a família, afetando a renda. Claro que a família inteira estará afetada. E o conjunto de tudo isso é um freio na economia. Agora, Pedro, as pessoas, além da questão da educação básica, do ensino regular, que a criança, que toda criança e adolescente precisa passar, alguns pais acabam investindo em escola de idioma, outro tipo de reforço, digamos assim, no aprendizado, no preparo dos seus filhos. De que forma se deve fazer isso da maneira mais economicamente viável, digamos assim? Olha, o ideal era que a escola pública ou privada oferecesse tudo. Tudo de qualidade, que os pais não precisassem pagar um complemento fora. O que é que eu penso? Primeiro, deixar uma escola ruim e pegar aquele dinheiro para pagar um curso de inglês, digamos, não acha um bom negócio. Por quê? Porque o inglês é importante, o espanhol é importante, qualquer língua estrangeira é muito importante. Mas elas vêm um pouquinho depois do fundamental mesmo, que é inglês, português, matemática, geografia, o convívio social. Então, se o dinheiro não dá para pagar uma escola particular boa e uma escola de idiomas boa, deixa o idioma para um outro momento. Se der, ótimo. Mas também tem muita gente que cai naqueles milagres. Aprenda inglês em 12 meses, aprenda inglês em 24 meses. Isso não existe. Isso é jogar o seu dinheiro fora. O melhor ensino é o fundamental, o médio, de qualidade, seja numa escola pública, seja numa escola privada. Agora, Pedro, a gente tem também uns quadros que você havia preparado justamente para mostrar a realidade do IDEB que foi divulgado aqui no Estado do Pará. Isso, esse é o último IDEB. O IDEB é sempre coletado no ano ímpar, divulgado no ano par. Então, isso é 2013. A média brasileira é de 5,2 nos anos iniciais. Todas as redes estaduais, no Brasil inteiro, a média 5,4. As municipais, que são das escolas, 4,9. Aí, veja bem, escolas particulares, 6,7. O Pará, 4. Por que 4? Porque as escolas federais, que no Brasil, no Pará, são o NPI e Rego Barros, e as particulares puxaram para cima. A rede pública é pior que isso. Depois, nós temos os anos fundamentais, os anos finais, que piora ainda. Quer dizer, a gente vê que o Pará de 4 vai cair para 3,6. Quer dizer, piora mais ainda a situação. E depois, o ensino médio, que é onde ele está saindo para o mercado de trabalho, 2,9. Considerando que, de novo, as escolas públicas federais e a rede particular puxaram para cima. Veja bem, 2,9, a gente está dizendo, é puxar para cima. Como é que esse jovem está saindo? Esse jovem está saindo sem o mínimo do mínimo do mínimo para entrar no mercado de trabalho. É por isso que nós temos um subemprego, é um dos estados que tem a maior quantidade de pessoas com subemprego. Aquele trabalho informal que as pessoas fazem para se defender. Por quê? Porque ela não encontra oportunidade na empresa. E a empresa, por outro lado, não encontra gente para trabalhar. Aí a economia, ela freia. Aí não tem como ir para frente. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pelas suas informações. Se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, o número é o 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. E agora nós vamos falar de greve. Trabalhadores do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos bancos privados entraram em acordo com a Federação Nacional dos Bancos e encerraram a greve do setor no Pará após a Assembleia da Categoria. Apenas os funcionários do Banco da Amazônia decidiram manter a greve. Os demais bancos funcionaram normalmente nesta terça-feira. A categoria aceitou o reajuste de 8,5% proposto pela Fenaban. Os bancários do Pará aderiram à greve nacional iniciada no dia 30 de setembro. A partir do dia 2 de novembro, os números de celulares de cinco estados terão nove dígitos. São eles Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima. Com a mudança, o dígito 9 será acrescentado à esquerda dos atuais números de celular. No momento da discagem, o nono dígito deverá ser acrescentado por todos os usuários de telefone fixo e móvel que liguem para telefones móveis desses estados, independentemente do local de origem da chamada. Até o dia 11 de novembro, as ligações feitas com oito dígitos ainda serão completadas para a adaptação dos usuários e das redes. Uma cartilha com mais informações está disponível no site www.anatel.gov.br. E você acompanha ainda nesta edição, vamos saber quem são os profissionais que ornamentam as berlindas das romarias e processões do Círio de Nazaré. E a Rainha da Amazônia é tema de inspiração de compositores paraenses. E voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre o Círio de Nazaré. Na tarde de ontem, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou a Fundação Nazaré de Comunicação e a Cúria Metropolitana de Belém. Para receber a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, os funcionários, colaboradores e voluntários da Fundação Nazaré e da Cúria Metropolitana participaram de uma missa. A celebração eucarística foi presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto, e concelebrada pelos bispos auxiliares, Dom Teodoro e Dom Irineu, e pelo arcebispo emérito de Belém, Dom Vicente Zico, que após a missa, receberam a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Ela foi conduzida em uma pequena procissão, com cantos e orações, pelos setores da Cúria e da Fundação Nazaré de Comunicação. Este momento, que acontece todos os anos, representa a preparação de todos os que participam das transmissões e cobertura do Círio nos veículos de comunicação da Arquidiocese de Belém. O Corpo de Bombeiros do Pará realiza até sexta-feira as vistorias das arquibancadas localizadas ao longo do percurso do Círio de Nazaré. Também serão inspecionadas as estruturas particulares e locais que utilizarem quantidade significativa de fogos para fazer as homenagens. A partir de hoje, uma equipe de comunicação de acidente de trabalho fará a fiscalização de todas as rotas pelas quais percorrem as procissões do traslado e do Círio para identificar e notificar as estruturas que estão sendo montadas. O Círio de Nossa Senhora de Nazaré atrai mais de dois milhões de pessoas. Elas acompanham as procissões que homenageiam a Mãe de Deus. Todas têm em comum, além da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, a berlinda ornamentada com flores. Nessa reportagem, você vai saber quem são os profissionais que fazem este trabalho. Milhares de pessoas tomam as ruas de Belém do Pará para acompanhar as processões em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. A cada ano, o evento ganha mais romeiros e a grandiosidade é acompanhada em todos os detalhes. As berlindas que carregam a imagem da Mãe de Deus são enfeitadas com flores, um presente carinhoso dado com amor à Nossa Senhora de Nazaré. Paulo Morelli é o responsável pela berlinda que faz o traslado da imagem peregrina de Belém Ananindeua, procissão que acontece na sexta-feira. São mais de dez horas de romaria e para acompanhar esse ritmo, a decoração é preparada com muito cuidado. Sempre busquei, como eu gosto da arte floral, de design floral, eu sempre busquei dar essa qualidade, essa conotação de arte floral. E isso é importante, quer dizer, não é aquela coisa só fazer um maciço de flor, só enterrar flor lá, não, não é isso. Existe toda uma leitura, todo um movimento, todo um manejo das flores antes, quer dizer, as flores têm que ter um trato especial, têm uma forma especial de cuidar. E isso tudo requer técnica, requer tempo, requer estudo. Para quem gosta de ver a berlinda durante a trasladação e o sírio no domingo, o responsável pela decoração é Gilmar Cosme. Além das duas grandes procissões, ele também é enfeita as berlindas das romarias rodoviária, fluvial, cicloromaria, juventude e recírio. O sírio em outubro, mas o decorador da berlinda, ele é convidado pela diretoria em fevereiro. Então, quando nós somos convidados, nós já vamos também fazendo a nossa preparação. A nossa preparação do que vamos escolher de flores, a nossa preparação também para nos prepararmos para esse momento. Porque eu digo sempre, o sírio é uma festa de renovação, ele renova a nossa fé, ele renova a nossa emoção. Então, eu não posso dizer que o que eu senti há dois anos atrás, quando fiz a berlinda, será mesmo a emoção de agora, não, é uma emoção nova. Para esses dois profissionais, a preparação para a festa Nazarena começa bem antes do mês de outubro. Pensar a berlinda, trabalhar na berlinda é de um ano para o outro. Começa uma definição depois da diretoria e a partir de três, quatro meses, antes já está toda direcionada. O tempo nesses momentos é essencial e são necessários todos os minutos possíveis. Gilmar Cosme faz a decoração da trasladação e assim que a processão chega, ele já começa a decoração da berlinda para a romaria de domingo. Para nós, o tempo é muito curto para a troca das flores. A berlinda, ela vai para o Colégio do Carmo, para o ginásio do Colégio do Carmo, ela chega por volta de 15 para meia-noite, se chegar às 11h30. E aí começamos, aí tem todo o processo da oração da guarda, tem que montar os andames, até que se comece a meia-noite alguma coisa e tem que entregar às 4h da manhã. As flores usadas nesse bonito e importante trabalho devem ser bem conservadas. A flor que será usada no sábado chega na quinta-feira, mas a flor que será usada no domingo chegará só no sábado para que a flor esteja nova, esteja fresquinha, sem problema de murchar, de ter tanta perda, porque você perde muito, porque você não vai colocar uma flor que não tenha qualidade, porque vai pegar sol, calor, aquela multidão. Então este ano nós tivemos o cuidado. Aquilo que será usado no sábado chega na quinta-feira, mas aquilo que será usado somente no domingo chegará no sábado. O sírio de Nossa Senhora de Nazaré é um momento de renovação, de encontro e partilha. Quem trabalha em prol dessa grande festa sente que completa esse momento com amor e dedicação. Eu só queria agradecer o dom que Deus me deu por a gente trabalhar dessa forma, do povo gostar muito quando nós estamos fazendo a berlinda. Isso me deixa muito feliz. Por quê? Porque nós procuramos fazer a berlinda com a linguagem que o povo gosta. Então a berlinda quando é feita pelo Gilmar Cosme, e as pessoas já dizem, foi o Gilmar que fez, está linda. Por quê? Porque a gente procura trabalhar a linguagem que o povo gosta. O povo quer ver Nossa Senhora linda, enfeitada, com muitas flores, não quer saber de pouquinho para mostrar a estrutura da berlinda. Não é isso que o povo quer ver. Eles querem ver flores. Então vamos colocar flores na Nossa Senhora. Faço com muito amor. E eu sei que todos os floristas em torno, todas as pessoas que trabalham em torno, fazem também com amor. Não é uma decoração, apesar de ser uma coisa feita com o coração, mas a arte floral é um passo além, é uma homenagem muito especial, que a cada flor que você põe, é uma flor para Nossa Senhora. Nossa Senhora E a venda dos ingressos para as arquibancadas do Sírio de Nazaré começará amanhã, dia 8 de outubro. A bilheteria do Parque Ita, no Arraial de Nazaré, estará aberta a partir das 7h30 da manhã. Segundo a diretoria da festa, a data foi escolhida para evitar a intervenção de cambistas que alteram o valor dos ingressos. dos ingressos serão colocados à venda 5 mil ingressos para a trasladação e o sírio. E de acordo com a diretoria, as gratuidades destinadas a idosos e portadores de necessidades especiais serão distribuídas na quinta-feira, 9 de outubro, a partir das 7h da manhã. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Barra do Corda, no estado do Maranhão, o tempo será com sol e poucas nuvens. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 36. Em Itaituba, no estado do Pará, o tempo ficará encoberto e com possibilidades de chuva passageira. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 37 graus. Em São Caetano de Odivelas, também no Pará, a quarta-feira será fechada com muitas nuvens. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 30. E uma apresentação de música erudita hoje na Igreja de Santo Alexandre vai homenagear Nossa Senhora de Nazaré. São os grupos Camerata Olímpia da Amazônia e o Quarteto de Cordas da Universidade do Estado do Pará. Eles participam por meio do projeto Sírio de Todos os Timbres, que faz um verdadeiro passeio musical com estilos e estéticas diferentes de diversos compositores. O projeto também se apresenta nos dias 10, 15 e 22 de outubro. Hoje é o dia do compositor e a TV Nazaré presta uma homenagem a todos os compositores paraenses, em especial aqueles que buscam inspiração na Rainha da Amazônia. Um reencontro descontraído de amigos que têm muitas coisas em comum. Além de serem devotos de Nossa Senhora de Nazaré, os três compuseram canções que traduzem ao seu olhar o Sírio de Nazaré. Nasa de Almirzinho Gabriel se tornou um dos grandes sucessos da música paraense. Curto a história de entender a fé com alegria, com regozijo. Eu sempre vejo o Sírio como um grande agradecimento. E a Nasa é um agradecimento alegre, feliz. É um jeito de falar mais intimamente com a nossa divindade mulher. E foi isso que pintou, foi essa a ideia. A última oração, composta por Emmanuel Matos e Edir Proença, é um retumbão que revela a simplicidade do nosso povo. Quando eu for morrer, vou pedir para ser outubro No meio daqueles anjos do Sírio de Nazaré Mas estarei tranquilo com meu cigarro de palha As dores todas vencidas, as ondas do rio mar Todos os cânticos religiosos têm uma conotação litúrgica Ainda que seja uma liturgia leiga Uma liturgia leiga porque Não tem necessariamente confissão religiosa Fazem porque a alma pede Porque é uma necessidade vital para a alma Então eu acho que, no meu caso especificamente, o Sírio É essencialmente um fenômeno que tem muito a ver com Nossa Senhora Ou essencialmente tem a ver com Nossa Senhora Mas tem que ver essencialmente com a cidade de Belém Com a gente, com o povo, com as pessoas Com o sentimento das pessoas Entre as várias músicas compostas por Alcir Guimarães Em homenagem a Nossa Senhora e ao Sírio A toada Ladainha é uma das mais conhecidas dos paraenses Música Música Bom, Flor, na verdade eu acho que essa senhora Que nós chamamos de Nazaré, que é a nossa mãe Eu acho que ela acaba morando comigo, morando com você Ela é de casa, ela é de cama, ela é de mesa É com ela que às vezes eu sento, converso É para ela que eu conto algum pecado É para ela que eu faço algum pedido E ela está muito, muito presente na minha vida Como eu penso que na vida de muitos paraenses O reencontro entre esses artistas É um pouco do que representa o Sírio de Nazaré Música As homenagens à Mãe do Cristo São o maior argumento para as manifestações de fraternidade Que outubro concede a Belém Olha, a vida dá umas voltas tão bonitas E por isso que é bom vê-las todas Eu me lembro do meu segundo ou terceiro disco O Almizinho Novinho, com tipo de 18 anos Fazendo uma música comigo, chamado Varanda E gravando comigo essa música E uma música com qualidade imensa que ele tem E eu me lembro O Emmanuel também é outro irmão que eu tenho Já fizemos cinco ou seis músicas gravadas Todas Uma inclusive Outubos Que eu acho a letra dele Uma coisa absurdamente bonita Então, de repente, hoje, numa praça Por causa dessa senhora chamada Nazaré A gente é capaz de se reencontrar Trinta e poucos anos depois com o Almizinho E vinte e poucos anos depois com o Emmanuel Então, é só o Sírio É só a TV Nazaré A nossa querida TV Nazaré Que acaba dando para nós esses presentes Para a nossa alma Eu acho que é importante que você saiba Que essa letra é um poema Que foi publicado no livro E quem musicou Foi um dos maiores compositores Que essa terra já teve Que foi o doutor Edir Proença Então, é maravilhoso Que a gente também possa lembrar dele Porque os três eram amigos dele Então, ao velho Edir A última oração E quando chegar a hora Bem antes do partir Pedirei à Virgem Asas Feitas de Miriti Vou morrer Vou pedir pra ser outubro No meio daqueles anjos No cio de Nazaré Lá estarei tranquilo Com meu cigarro de palha As dores todas vencidas Nas ondas do rio Mar Felicírio pra nós Felicírio Felicírio pra todos Foram as notícias de hoje Para dar sugestões De reportagens Ligue para a nossa Central de Atendimento No número 4006-9211 Se você quiser rever Nossos vídeos Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página No Facebook O Nazaré Notícias Fica por aqui Nos encontraremos Amanhã na próxima edição Até lá O Nazaré Notícias